Salve pessoal, como é que vocês estão? Bom, é consenso na comunidade de Logo e Wide Rift que existem basicamente dois tipos de Iaço. Aquele que carrega o jogo e aquele que ativa a passiva secreta e no meio da partida já tá 0 barra 10. Nesse vídeo eu não só vou te explicar exatamente por que isso acontece, como também vou te deixar pronto pra sair daqui e carregar qualquer partida de Iaço. Eu sou o Raul e bora pro vídeo. E antes de partir pro vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que aparecer por aqui, beleza? O Iaço é principalmente usado no mid, mas vai funcionar muito bem na lane do barão. E é até mesmo impossível fazer Iaço a DC. Só não adianta tentar usar na jungle que não tem como funcionar. Jogando no mid ou no top, as dicas serão as mesmas. Você vai jogar com ele nessas rotas porque o kit do campeão foi basicamente feito pra isso. Ele é um lutador com ótimas ferramentas de gank, que pode rotacionar pelas lanes e executar adversários rapidamente. Ele é perfeito pra realizar ganks e pick-off. A característica principal do Iaço é explodir o alvo certo e, se tudo correr bem, derreter os aliados desse alvo também. O famoso 1v9. Você vai jogar a partida inteira dessa forma. Ele é perfeito pra chegar na luta logo depois que ela foi iniciada, descarregando seu kit absurdo de dano. Mas ele também é muito frágil e suscetível a dano. Se suas habilidades não forem usadas corretamente, poderá ser facilmente eliminado. O Iaço é rápido pra limpar a lane. A sua primeira skill, que acaba sendo a principal fonte de dano do herói, tem uma recarga baixa e você pode ficar usando ela o tempo todo, já que ele não usa mana. O problema pra ele nos primeiros minutos do jogo é jogar contra heróis com dano à distância, que podem incomodar bastante o nosso Iaço. Mas isso não é uma dificuldade muito grande, já que no kit do personagem existem ferramentas excelentes pra lidar com esse tipo de adversário. E logo no decorrer da partida, eles já deixam de ser um problema. Fica tranquilo que eu já te explico como isso funciona, quando for falar das habilidades dele. Eu classifico o Iaço como um herói difícil de se jogar. E muitos jogadores performam tão mal com esse campeão por não entenderem I. Quando se olha pras habilidades comuns dele, um golpe de espada, uma barreira e um avanço, pode parecer algo simples demais, mas é muito pelo contrário. Usar isso com sabedoria é o que diferencia um bom jogador com esse herói de um peso morto no time. O fato de existirem alguns players de Iaço que carregam o jogo e outros que afundam está diretamente relacionado ao funcionamento das habilidades dele. Assim que falar sobre as habilidades do campeão, nós vamos entender essa questão. O pico de poder do Iaço é no late game, no final do jogo. Então ele é favorecido pelas partidas que demoram mais pra acabar. Lá no final do jogo ele faz uma diferença absurda. Isso acontece porque seu dano depende de seus itens. E quanto mais itens ele tiver, mais dano vai causar. Mesmo que os adversários construam itens de defesa, o poder ofensivo do Iaço ainda vai se sobressair. No final da partida, não importa se o adversário é papel ou tanque, ele vai ser derretido. Ele se encaixa muito bem em times que se beneficiam de engage e explosão. Principalmente heróis que possuem habilidades que jogam os adversários pra cima. Isso é fundamental pra dar tudo certo na partida do Iaço. A ultimate dele só pode ser ativada se o adversário for jogado pra cima. E ter um ou mais aliados que podem fazer isso vão facilitar demais a vida do nosso espadachim. Claro que ele pode jogar os adversários pra cima por conta própria, mas isso é um pouco mais difícil. Então ótimos aliados pra se ter na equipe são o Malphite, o Kong, o Lee Sin e o Hakan, entre vários outros. Antes de entender qualquer outro aspecto do Iaço, eu preciso entender o kit de habilidades dele. O kit todo gira em torno de produzir muito dano e tentar sair vivo. Ele não é um bom assassino, apesar de parecer. Então não espere usar ele pra ficar entrando no combate e fugindo. Se você entrar em uma luta, vai precisar vencer. Suas habilidades devem ser usadas pra destruir o alvo e sair do confronto de maneira segura. É preciso ter isso em mente pra jogar de maneira eficiente com o Iaço. As habilidades parecem simples, mas precisam de prática. Vamos entender como tudo isso funciona. A passiva do Iaço se chama Estilo do Errante. Essa passiva se divide em duas funções. A primeira é que a taxa crítica do Iaço é dobrada, mas o dano crítico é reduzido. Isso quer dizer que desde o nível 1 ele já tem 50% de chance de acertar dano crítico. E essa taxa pode ser aumentada com itens. Além disso, sempre que ele está em movimento, vai carregando uma barra que fica embaixo da vida do personagem. Quando essa barra estiver cheia, ele vai receber um escudo, caso sofra dano de heróis inimigos ou monstros. Isso quer dizer que jogando de Iaço você sempre vai ficar em movimento, mesmo que seja andando de um lado pro outro pra carregar esse escudo. São efeitos bem simples, mas que tornam o Iaço muito mais forte do que se parece. Esse escudo salva muitos jogadores durante a luta. Pode ser o diferencial pra vitória em um combate. A taxa crítica nem se fala, né? Você tem a liberdade de construir mais itens de dano puro pro Iaço, já que não precisará se preocupar tanto em construir taxa crítica. A primeira habilidade se chama Tempestade de Iaço, e essa habilidade é o arroz com feijão do Iaço. E também é a principal fonte de dano do personagem. Na prática, a habilidade parece simples. É simplesmente um golpe com a espada que ele vai dar onde estiver mirando. Mas ao acertar o segundo golpe, a habilidade vai mudar. Ela vai passar a ser um furacão que pode ser lançado em linha reta, onde ele estiver mirando também. Esse furacão vai causar dano e jogar os adversários pra cima. Pra ativar o uso desse furacão, basta acertar duas vezes o golpe com a espada. O tempo que você tem entre acertar o primeiro e o segundo golpe, pode ser visto no botão da habilidade. Mas não para por aí, ainda é possível fazer mais coisa com essa habilidade. Eu te explico quando for falar da terceira skill. Essa primeira habilidade também escala com o dano e os itens do Iaço. Ela funciona como se fosse um auto-ataque. Pra facilitar a compreensão e ficar melhor pro guia, eu vou falar da terceira skill antes de falar da segunda, já que ela comba com a primeira, que acabamos de ver. Ela se chama Espada Ágil. Basicamente, o Iaço vai avançar até um herói inimigo ou monstro. Esse avanço causa dano no alvo. Esse dano é maior a cada inimigo atingido, mas tem um limite. Só que depois de atingir um alvo com essa habilidade, você não poderá atingi-lo novamente por alguns segundos. Então é preciso ter cuidado e usar essa habilidade com inteligência. Pra saber quando poderá usar a habilidade de novo no mesmo alvo, basta ver essa pequena animação que fica em volta dele. Quando ela acabar, você poderá usar novamente. Quando eu disse que a primeira habilidade ainda poderia fazer mais coisas, é sobre combate a terceira e a primeira skill. Se você avançar até um alvo com a skill 3 e logo em seguida usar a skill 1, ao invés de um golpe em linha reta, irá dar um giro com a espada, causando dano em área. Caso esteja com o furacão carregado, esse giro vai jogar todo mundo na área pra cima. Eu recomendo que você treine um pouco pra pegar o tempo certo de usar as habilidades pra causar esse efeito. Com um pouco de prática, isso fica intuitivo e você saberá bem quando usar. A segunda habilidade é uma ferramenta defensiva. Ela se chama Parede de Vento. E nela o Yasuo cria, adivinha só, uma parede de vento. Quanto mais o padre tiver essa habilidade, maior será a parede. Ela vai durar 4 segundos e bloqueia todos os projéteis inimigos. E projétil são todos os ataques ou habilidades que percorrem o trajeto até acertar o alvo. Ou seja, a barreira vai segurar a ultimate da Miss Fortune, as kunais da Akali, habilidades da Ashe, a ultimate do Jin e todas as outras habilidades que são lançadas contra ele. Além, é claro, de alto ataques de heróis com dano à distância. É uma habilidade extremamente forte se for bem usada. A parede de vento aplicada no momento certo pode anular completamente a jogada de um time inteiro. A ultimate do Yasuo se chama Último Suspiro. E ela só pode ser ativada quando um ou mais heróis inimigos forem jogadas pro ar. Não importa como esses heróis foram jogados pra cima. Se foi através do furacão do próprio Yasuo ou por habilidades de aliados. Tipo a ult do Malphite ou a segunda habilidade do Hakann, por exemplo. Por isso esse tipo de herói funciona tão bem com o Yasuo. Mas voltando a ultimate, assim que ativar a habilidade o Yasuo vai se teleportar até o alvo, aplicando uma sequência de golpes que causa dano físico e mantém os alvos no ar por mais tempo. Quando acertar a ultimate, a barra do escudo será carregada por completo também. Durante alguns segundos, após usar a ult, os acertos críticos do Yasuo vão causar penetração de armadura adicional. Isso aqui no final do jogo derrete qualquer um, até o tanque mais robusto cai rapidamente contra o Yasuo que acabou de ultar. Apesar de parecer simples, esse kit de habilidades requer muita prática pra ser usado de maneira eficaz. Só que além disso, não basta aprender a usar as skills. É preciso entender a hora e o lugar certo de usar. Lembra lá no início do vídeo que eu disse que iria te ajudar a entender por que tem tantos jogadores de Yasuo que logo no meio do jogo já estão 0 barra 10? Então, isso acontece por dois motivos principais. O primeiro é que muitos jogadores não entendem que o pico de poder do campeão é mais pro final do jogo e acabam tentando vencer uma luta contra heróis que costumam ser bem mais fortes no início do jogo. Sem seus itens de dano físico e dano crítico prontos, o Yasuo é mais fraco. O kit de habilidades dele não foi feito pra fugir de um aluno. E o segundo motivo é justamente o kit de habilidades. Parece simples, mas não é e muita gente confunde isso. Esse herói foi feito pra vencer combates na habilidade. É justamente aqui que os jogadores inexperientes erram. O furacão da primeira skill é muito fácil de errar. Um passo pro lado que o adversário der e você errou. Não vai conseguir lutar. A terceira skill serve pra ir pra cima do adversário e engajar na luta, mas ela é uma viagem só de ida. Você só vai conseguir usar ela pra fugir se tiver um minion ou um monstro perto. Caso contrário, você usa a habilidade e entra no combate sem nenhuma ferramenta pra escapar caso a luta dê errado. A barreira é excelente, mas além de só durar 4 segundos, ela não serve pra absolutamente nada contra heróis de combate corpo a corpo. E mesmo que você consiga acertar a ultimate, não quer dizer que você irá eliminar o alvo. Justamente por isso o campeão fica mais forte assim que acaba de lutar. Então, em resumo, o motivo do Yasu com KDA negativo é não entender que o campeão demora um pouco pra ficar forte e que suas habilidades precisam ser usadas pra garantir um abate. Falar sobre combos de Yasu é complicado. Não existem combos pré-definidos pra ele. Simplesmente cada luta vai pedir que você jogue de uma forma. Vai depender da reação do adversário. E partindo disso, vou te passar duas ideias de jogadas pra ter uma noção de jogo, mas você vai precisar dominar e compreender o kit do campeão a partir daí. A ideia principal é usar a primeira skill duas vezes pra estacar o furacão e criar jogadas a partir disso. Contra campeões de combate corpo a corpo, eu recomendo que você use a primeira skill seguida de um auto-ataque. Assim que recarregar, use novamente a primeira skill junto com o novo auto-ataque. Assim que fizer isso, se afaste um pouco do alvo, use o avanço da terceira skill junto com a primeira pra jogar o alvo pra cima. Assim que ele estiver prestes a cair no chão, use a ultimate. Em seguida, acione novamente a skill número 1. Uma segunda ideia seria ao lutar contra um herói de ataque à distância. Nesse caso, eu recomendo que inicie se aproximando do alvo e atacando com a primeira skill, seguida de um auto-ataque. Logo em seguida, use a barreira na frente do seu alvo pra evitar seus ataques ou acertando novamente com a primeira skill, seguida de outro auto-ataque. Esse será o momento de preparar a ultimate. Aqui, você pode usar o avanço da terceira skill pra ir pra cima do alvo, usando a primeira skill junto pra jogar ele pra cima. Ative a ultimate, dê um novo golpe com a primeira skill, seguida de outro auto-ataque. Aqui, se o alvo permanecer vivo, simplesmente não era a hora de entrar nessa luta. Mas repare que esses exemplos são ideias situacionais. Quando você estiver jogando de Yasu, é bem possível que a luta peça uma abordagem diferente. Nessa hora, você precisa saber fazer uso de suas habilidades da melhor maneira possível. Isso fica mais simples depois de um pouco de prática. O Yasu é uma ótima opção contra vários campeões, mas contra alguns em particular, como por exemplo. A Eri, ela depende muito de sua segunda habilidade, o coração, pra prender o alvo. O Yasu consegue parar esse ataque com a parede. E se tiver sucesso, a Eri se torna um alvo fácil. Ah, e tem guia completo da Eri aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. O Kork. Suas principais habilidades podem ser paradas pela parede de vento. Então pode ser bem difícil pra ele conseguir encaixar algum dano no Yasu. Principalmente na fase de lentes. O Ziggs. Ele é pouco eficiente contra o nosso campeão pelo mesmo motivo que o Kork. Todas as suas habilidades podem ser ignoradas pela parede de vento. Sem suas skills disponíveis, ele não tem recurso nenhum pra escapar ou trocar dano. Alguns heróis levam certa vantagem contra o Yasu, dificultando bastante a sua vida. Então evite jogar contra eles. Alguns exemplos são... A Akali. Tem guia completo dela aqui no canal também, o link tá na descrição. Ela pode se desviar das principais habilidades do Yasu. Ela também pode ativar o escudo dele e se esconder até ele acabar. E ainda por cima, um kit de habilidades da Akali pode punir nosso espadachim de uma maneira que ele não pode fazer nada. A Eni. A ultimate da Eni pode ser jogada por trás da parede de vento. E além do atordonamento, essa habilidade pode causar muito dano. Além disso, ela pode ficar forçando o escudo do Yasu durante a fase de lentes. E se você quer aprender a jogar de Eni, tem guia aqui no canal também. Link na descrição. E o Trindamere. Ele naturalmente é forte contra heróis que precisam vencer duelos rapidamente. Quando estiver prestes a cair, ele simplesmente usa a ultimate e continua aplicando dano contra o nosso herói. E aí dificilmente o Yasu irá vencer. Pra não deixar o vídeo muito extenso, eu vou simplesmente deixar a minha sugestão de build. Assim como eu faço em todos os guias de heróis. Vocês podem copiar que vai funcionar muito bem em todos os elos. Caso você entenda os itens, sinta-se à vontade pra alterar um ou outro de acordo com a parquia. Basicamente, você precisa construir itens de dano físico e crítico pro Yasu. Dependendo dos heróis que você tiver no time inimigo, você poderá mudar um ou outro item. Mas essa sugestão de build vai funcionar muito bem em quase todos os casos. As runas também. Mesmo com a atualização que trouxe runas novas pro jogo, Conquistador continua sendo a melhor opção pro Yasu. Vários jogadores, pro-players, streamers, acabam mistificando muito a gameplay desse herói. Fazendo parecer complicado demais. Mas não precisa disso tudo. Você não precisa saber usar flash junto com airblade e não sei mais o que pra jogar bem. É muito mais importante jogar de maneira inteligente, respeitando os limites do campeão. Faça o básico que você aprendeu aqui, que o Yasu já vai te levar pros elos mais altos do jogo. E pra você virar main Yasu, aqui vão algumas dicas importantes pra você dominar o campeão. A primeira dica parece óbvia, mas a única maneira de jogar bem de Yasu é treinar. Teste suas habilidades nas partidas bot, comece a jogar nas partidas normais e quando se sentir seguro, parta para as ranqueadas. Tenha paciência, muita paciência no início do jogo. Não se exponha e acabe morrendo em uma luta que não dá pra ganhar. Espere ficar forte, que no final do jogo seu farm vai fazer muita diferença. É muito melhor chegar no meio da partida 0x0 do que ter morrido um monte de vezes à toa. Na hora de farmar, no começo do jogo, se estiver contra um herói de ataque corpo a corpo, procure usar sua primeira skill pra acertar tanto os minions quanto o adversário. Já se estiver contra um herói de ataque à distância, é melhor ter cautela e farmar a uma certa distância. Ter um herói que pode jogar os adversários pra cima realmente facilita muito o jogo do Yasu. É possível atravessar paredes usando a habilidade 3. Pra fazer isso, é preciso ter um campeão inimigo ou monstro do outro lado da parede ou do seu lado da parede, mas bem próximo dela. Saiba usar isso se for necessário fugir ou alcançar inimigos. Se tiver um campeão inimigo que realmente pode acabar com a luta usando a habilidade projétil, guarde a sua parede de vento pra ele. Evite usar de maneira desnecessária. Você precisa ficar movimentando o campeão o tempo todo, já que isso faz o escudo dele carregar. Você pode ficar andando até mesmo em zigue-zague. Apesar de ficar mais forte no final do jogo, o Yasu é um dos melhores heróis do Wild Rift no nível 1. A sua primeira habilidade é muito forte contra qualquer campeão inimigo. E aí, gostaram do Yasu? Então não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu realmente espero ter ajudado. Se gostou e não tá inscrito, se inscreve aí, deixa o like e compartilha o vídeo. E se você é bem Yasu, comenta aqui embaixo se eu deixei de falar alguma coisa sobre o campeão ou se você tem alguma outra dica pros players que querem aprender a jogar com esse herói. E não deixa de checar os links que estão na descrição. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.